Boa tarde pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem aí? Dá um curtir aí quem tá me ouvindo legal. Boa! Eu vou falando aqui que se o som ficar muito alto ou muito baixo, pode ir escrevendo aqui no chat que a gente vai acompanhando, tá? A ideia é a gente bater um bate-papo, ter um bate-papo bem informal. Então vocês podem ir mandando perguntas aqui também no chat ou então podem enviar no final e a gente vai comentando cada uma, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar um pouquinho desse bicho com a carteira digital que a gente ouve muito falar, mas sempre fica um pouquinho de dúvida de como a gente vai usar, como a gente vai atuar. Vamos começar aqui. Então, pra começar, por que que eu tô aqui, né? Por que que eu tô falando de carteira digital, né? O que que a Estelo tá falando desse meio de pagamento, né? Então só pra apresentar rapidamente, a Estelo é uma empresa do Banco do Brasil e do Bradesco, né? Do Grupo Alupar, que é no mesmo grupo da Cielo, da Alelo, da Ero e da Livelo, né? São todas empresas que de uma forma ou de outra interagem com pagamentos ou o seu sistema, o ecossistema, né? A Estelo por Natureza já é uma carteira digital, então é legal a gente explicar até um pouco como que a gente enxerga o mercado, mas fiquem tranquilos que a gente não vai ficar fazendo jabá, não. Eu vou tentar fazer o mínimo possível, combinado? Vou passar uns slides aqui, mas se não aparecer pra alguém, qualquer coisa, vocês me avisem aqui, tá? Então só um... Falar rapidamente o que que a gente conversa muito que envolve o ecossistema do e-commerce, né? Você tem, além do meio de pagamento, né? Você tem plataformas, você tem logística, você tem produtos, você tem preço, você tem as campanhas, tem as vidas sociais, a gestão financeira. Isso daí são os principais pontos que impactam o e-commerce. Cada bolinha dessa daí é como se fosse um dos fatores que influenciam quem tem uma lojinha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Desse pessoal que tá no live, quem aqui é logista? Dá um curtir pra mim, pra eu ver. Quem tem loja virtual? Boa, legal. Então, você que tem loja virtual já deve entender um pouquinho como impacta cada uma dessas funções, né? E como eu vou falar um pouquinho de meio de pagamento, é legal a gente colocar aqui pra comparar. Então, abrindo o meio de pagamento, o que influencia o meio de pagamento? Você tem os bancos, né? Que eles geram crédito e emitem os cartões. Você tem as bandeiras que emprestam a tecnologia. Você tem o adquirente que faz a comunicação do lojista com a bandeira e com os bancos. Os adquirentes fazem essa comunicação através de um gateway, né? Pra quem não sabe o que é gateway, eu vou explicar de uma maneira mais simples, né? O gateway é como se ele fosse a maquininha que você paga qualquer produto numa loja física. Você usa o POS pra você colocar o cartão, digitar sua senha, enfim, pra poder passar os dados, né? No mundo online, você usa o gateway. E ele que pega essa informação do e-commerce, passa pro adquirente, onde o adquirente consegue fazer a comunicação com as bandeiras e com os bancos, né? Você tem a opção também de fazer isso através de um facilitador ou uma subdequerencia, como também é conhecido, né? Que são empresas que simplificam, principalmente, o processo de credenciamento. A Estelo, por exemplo, ela é uma facilitadora, né? Nós trabalhamos como uma subdequerencia. Você tem também um fator muito importante pra trabalhar online, que é o multifraude. Ou seja, quando você compra online, se por qualquer motivo você não reconhecer essa compra ou você achar que você foi lesado, você tem a opção de você fazer esse cancelamento através de um chargeback. Pro comprador é muito seguro, digamos assim, né? Porque você pode questionar junto com a sua administradora e você contestar essa compra. O grande problema, e aí, pras pessoas que clicaram que são logistas, né? É, você tem que provar que aquela pessoa efetivamente comprou. Então, é muito importante você ter um antifraude, principalmente pra barrar possíveis compradores mal intencionados, né? Um outro ponto muito importante também pra quem tem uma loja virtual é a conciliação financeira, né? Você tem que, quando você precifica, você depois vai ter que cruzar tudo que você vendeu com tudo que você recebeu. Se tem alguém aí na sala que é de financeiro, sabe bem o que eu tô falando, né? Fazer a conciliação financeira não é nada divertido, não é nada fácil. E aí tem a carteira digital, que também tá envolvida nesse meio de pagamento. E é exatamente nesse cenário que a gente vai conversar agora, tá? Então, só pra gente pegar como uma parte um pouquinho mais didática, né? O que que é uma carteira digital, por conceito, né? Por que que a gente chama esse sistema de pagamento como uma carteira digital? Se a gente parar a atenção, o que que a gente guarda na carteira? A gente guarda dinheiro, a gente guarda cartões de crédito, a gente guarda documentos, dados pessoais, né? Esses itens são extremamente importantes, né? E ninguém gosta de dividir esses dados, a gente tem um certo cuidado pra dividir esses dados, né? Então, a gente guarda na carteira. A carteira digital funciona bem parecido a esse modelo, porque você consegue guardar os seus dados pessoais, você guarda dados cadastrais, endereço, enfim, e você também guarda os dados de pagamento. Ou seja, você guarda os números do seu cartão de crédito, que a gente chama do mercado como dados sensíveis, né? E quando você utiliza a carteira digital, você não precisa expor esses dados. Ou seja, você não tem que digitar esses dados nos e-commerce que você escolheu fazer compra. Então, basta você ter um login e uma senha que você consegue efetuar, você consegue fazer essa transação. A ideia da carteira é que você tem tudo isso num único lugar, sem que você tenha que expor, né? E como é que funciona efetivamente uma carteira digital? A carteira digital trabalha basicamente com os dois públicos, né? Tanto com o comprador quanto com o e-commerce. Ela tem vantagens e benefícios pros dois lados. Pro lado do comprador, ela tem que oferecer segurança, tem que oferecer simplicidade. E pro lado do e-commerce, né? É oferecer mais vendas e principalmente conversão, né? A palavra que mais se fala dentro do e-commerce. Mas muita gente, quando vê ou ouve falar de carteira digital, você enxerga só como se fosse um meio de pagamento, né? Você enxerga só uma parte do iceberg, né? Você fala, é uma opção a mais de pagamento. Mas por trás da carteira digital, tem uma série de benefícios, né? Que às vezes a gente não enxerga ali primeiro, mas está lá. Então ela vai te agregar segurança, ela vai te agregar uma tecnologia, ela vai te agregar simplicidade, praticidade, conveniência e credibilidade. Ou seja, isso aí nem sempre é visto no primeiro contato que a gente tem com a carteira digital. Então é legal dispor aqui e a gente vai sempre bater muito nessa tecla. Só passando slide aqui. E o que acontece hoje no e-commerce, né? Se você decide comprar, todo mundo aqui é head user de e-commerce. Todo mundo aqui, quando quer comprar alguma coisa, vai direto para o e-commerce, né? Ou tem muita gente que acha que esse negócio não vai virar. Tem alguém aqui que é difícil, né? Todo mundo ligado, né? Então se você compra muito, você sabe que você tem que fazer muitos cadastros. Então cada e-commerce, você vai lá, faz um cadastro. Você põe seus dados, aí você tem que colocar endereço. Enfim, é um processo que não é tão divertido, né? A gente sabe que se você comprar muito em vários lugares, para cada lugar você vai ter que fazer um cadastro, definir uma senha, um login ou um e-mail. Enfim, não é tão divertido, digamos assim. Mas faz parte do cenário que a gente tem hoje. E a carteira digital, ela funciona para você simplificar, principalmente essa parte do pagamento. Eu vou pedir perdão para vocês aqui, eu vou colocar um pouquinho do javaco, só para mostrar o fluxo, que é o fluxo de uma compra, né? De uma carteira digital. Então, você normalmente, você vai no checkout, temos aqui um exemplo de uma loja virtual de informática, por exemplo. Você vai escolher uma carteira digital, você clica na opção que você escolheu da carteira digital. Quando você clica na carteira, ela vai abrir a tela para você se logar, para você cadastrar. Você coloca o seu login, a sua senha ou o seu CPF. Você tem o acesso à carteira digital. Quando você abre o acesso da carteira digital, você tem os seus cartões, os seus dados sensíveis, ou seja, tudo que você... São os seus dados pessoais, que você mesmo imputa, né? Ou, dependendo da carteira digital, você consegue fazer um onboarding de maneira diferente, né? Por exemplo, no nosso, você pode fazer o onboarding diretamente do Bradesco e do Banco do Brasil, ou direto no site da Estela, né? E quando você escolhe o meio de pagamento, você dá no pagar. Você clicou em pagar, em finalizar, a sua transação vai ser finalizada e concluída. E aí você finalizou o seu processo de compra. Então, você não precisou digitar nada, você não precisou perder um tempo para passar pelo cadastro, você simplesmente usou a sua carteira digital. E quem que acredita nesse mercado, né? Quem são os players que hoje acreditam que realmente a carteira digital pode mudar o sistema de pagamento? A gente já tem alguns nomes bem conhecidos e de cenários importantes, né? Você tem a Estelo, né? Porque a gente representa até uma parte do segmento bancário, porque a gente consegue mostrar que os bancos já pensam nisso, e a gente pensando como o Bradesco e o Banco do Brasil, nós temos aqui quase 50% de market share do mercado bancário, então tem um peso muito importante. Tem essa maçãzinha aqui que eu acredito que todo mundo já viu em algum lugar, né? O Apple Pay. Você tem o Google Wallet, você tem o Amazon Visa Checkout, o Master Pest, ou seja, você tem empresas de peso que já investem em carteira digital e acreditam efetivamente que você consegue ter um comportamento de compra mais assertivo, você consegue ter uma experiência de compra muito mais favorável. Então, você vê que não são marcas pequenas ou empresas pequenas que acreditam que a carteira digital pode mudar, né? Mas, beleza, a gente falou um pouquinho do produto e tal, mas a gente veio aqui para entender o porquê que a carteira digital vai mudar a forma como nós compramos e nós vendemos no e-commerce, né? Só que para a gente poder falar um pouquinho dessa parte do impacto, a gente tem que entender alguns cenários. Então, vamos ver alguns dados de mercado e vocês vão entendendo que eu vou chegar na carteira digital. Quando a gente pega dados de mercado, a gente tem aqui que nós somos hoje 103 milhões de internautas no Brasil. Se nós pegarmos quem compra online, nós já estamos com 61 milhões de compradores online. E um crescimento de 2012 até 2015 é de 46%. Então, é um crescimento bem agressivo. Quando a gente olha quais são os meios de pagamento preferenciais, a gente tem aqui o cartão de crédito com uma superioridade bem grande, né? 74% escolhem comprar com cartão de crédito e 26% ainda compram com boleto ou com débito. A gente sabe que o cartão de crédito é muito mais prático, né? Para quem está comprando e para quem está vendendo, sabe que é muito bom porque facilita a compra por impulso, né? Aquela compra que dói menos, né? Você digita seus dados, dá o ok e você já comprou o boleto, dá a possibilidade do cliente pensar duas vezes, né? Além do fato que se esquece muito de pagar o boleto. Às vezes você vai entrar no banco com o boleto na mão para pagar, você pensa, ah, amanhã eu pago, está faltando, tem muito vermelho na minha conta aqui, eu vou deixar para lá. Ah, e aí você perde a venda, né? O cartão converte mais. Quando a gente pega por origem de transações, a gente tem aqui dispositivos móveis e computadores. Você vê que de 2012 para 2015 a gente teve um aumento bem considerado das pessoas que acessam através de dispositivos móveis, né? Que compram através de dispositivos móveis. A gente tem aqui o ano passado, teve um índice de quase 10% aqui, um crescimento bem significante. E o número estimado aqui pelo Big Data, né? Big Data Corp de lojas virtuais, já são uns quase 550 mil lojas no e-commerce nacional. Tem muita gente já trabalhando, atuando na grande rede, né? Mais um ponto de mercado, que a cada ano que passa, a gente tem mais 10 milhões de brasileiros comprando online. Então, é uma projeção bem interessante, um mercado que realmente está bem promissor. E quando a gente pega entre os mais vendidos, aqui são dados do Web Shoppers atual, a gente tem que, o segmento que mais cresce é o segmento de moda. Então, as mulheres que estão online aí devem concordar que está tendo um acesso muito bom, aí, e variedade para comprar roupas e acessórios, moda em geral. E, na sequência, não tem como falar em eletromésticos, eletrônicos, telefones celulares, né? Isso aí é o que brilha os olhos dos consumidores, né? Tanto é que, em faturamento, eles representam a maior parcela, de acordo com o último estudo do Web Shoppers. Eu concordo também, não tem um e-mail que você não recebe de um grande varejista que não tem um celular, falando que tem um desconto ali para estimular a compra, né? E aí, a gente pega mais uma parte do mercado, a gente tem dois cenários, né? A gente compra online e a gente compra offline, né? Como é que, hoje, quando a gente quer comprar algum produto, tem muita gente que fica na dúvida quando quer comprar um produto? Deixa eu zerar o feedback aqui primeiro. Tem gente aí que, quando vai comprar um produto, pensa duas vezes antes de comprar online? Como é que vocês enxergam aí? Dá um like quem pensa duas vezes em comprar online? Ninguém, todo mundo aqui. Opa, tem gente aí já clicando. O que acontece? A gente entende que o mercado online está crescendo, mas se a gente ouve muito que o varejo está ruim, que a situação econômica do país está ruim, por que o mercado online continua crescendo, né? Porque hoje está existindo uma migração de consumo, ou seja, as pessoas que compravam offline, hoje, compram muito mais online. Então, mesmo que o mercado esteja diminuindo, esteja caindo, ou seja, como foi que a gente coloque essa situação, as pessoas estão comprando mais online. Então, isso favorece a entrada nesse mercado, tanto para empreendedores, como também para você investir. Então, ele continua sendo um mercado muito atrativo. Pegando essa linha de mercado, a gente entendeu já o cenário, certo? O mercado está bom, o mercado está crescendo, estamos com uma linha muito boa. Vamos falar agora de tecnologia, que é a segunda parte que empata na carteira digital. dessa turma que está online aqui, quem que lembra desse celular aqui? Deixa eu zerar aqui. Quem já teve esse celularzinho da Nokia aqui? Difícil alguém falar que nunca teve, hein? Esse celularzinho aqui era clássico. Quem lembra? Ou jogava muito essa minhoquinha aqui, ou, depois de um tempo, usou ele como um martelo, né? Que era um tijolinho esse celular, né? Ele era... você vê como a gente sofre. Dá uma olhada para o seu celular, para o seu smartphone agora, olha e olha para o seu celular na tela aí, dá uma vontade de chorar, né? Imagina você... Se seria possível você comprar numa Amazon, e tem uma cópia na telinha do Amazon aqui, imagina você comprando no Amazon um celular Nokia desse. Não dá, né, gente? Então, o impacto tecnológico tem tudo a ver com o consumo, tem tudo a ver com a forma que a gente compra, e também, se a gente está falando em comprar, estamos falando em cadeira digital, correto? Então, vamos continuar. Esse celular aqui fazia sucesso, pessoal. Está curtindo aqui. Eu tive uns três desses, eu quebrava um monte desse daqui. Seguindo na linha de tecnologia, hoje é tão diferente que você já tem até drones que você controla pelo celular. Você já filma, você controla. Então, olha o quanto que a gente evoluiu em pouco tempo. A tecnologia realmente, ela muda muito o nosso dia a dia, o nosso comportamento, né? E é o que legal é a evolução, né? Olha como que mudou a telefonia móvel, né? Você tinha um telefone grande, gigante, depois ele foi ficando pequenininho, e em algum momento a gente entendeu que esse celular tinha que ser maior de novo, né? É interessante isso, né? A gente vai falar um pouquinho do porquê que isso mudou. O que isso vai impactar? Nós vamos falar um pouquinho mais para a frente. Vou guardar aqui no bolso, vou deixar aqui na manga essa história. Porque agora nós vamos falar de redes sociais. A terceira parte que impacta é para a gente falar da carteira digital. Como a gente teve a tecnologia, automaticamente as pessoas precisam se comunicar, né? Deixa eu só atualizar a minha imagem aqui. Com isso, né? Com a tecnologia, chegando a tecnologia, começaram a aparecer as redes sociais. Então, diversas redes sociais de todos os tipos, gostos, cores, formatos, tudo que você imagina de rede social, faça um teste. Um dia pensa em uma coisa bem absurda e joga no Google como uma rede social. Você vê que você acha alguma coisa lá. Seguindo essa mesma linha, a gente tem hoje mais de 3 milhões de aplicativos. Isso considerando tanto o Apple quanto o Google e até uma parte aqui do Amazon. Esses dados aqui são do ano passado. Mas hoje a gente já tem mais de 3 milhões de aplicativos. Olha o quão que esse cenário ele cresce rápido e ele muda o nosso dia a dia. Hoje a gente tem aplicativo para tudo, inclusive para as lojas, né? As próprias lojas, cada loja quer ter o seu aplicativo para facilitar a compra. Quando a gente volta em rede social, tem alguém aí que nunca acessou uma rede social? Alguém aí, por acaso, tem a versão, a Facebook, Instagram, Twitter, alguém fala assim, ah, eu fujo de rede social? Difícil, né? Mas tem gente, eu conheço gente, eu conheço gente que não gosta de rede social. Para as pessoas que não gostam de rede social, tem uma dica aqui, que é uma rede social para antissociais. Isso é verdade, tá, gente? Isso daqui não é piada de apresentação, não. Se você procurar esse aplicativo, ele é um aplicativo para você fugir das pessoas. Ou seja, é quase que um forscore ao contrário, né? Ao invés de você falar onde você está, as pessoas que falaram, você foge dela, né? Então, eu achei bem interessante isso daqui. Então, nada a pena dar vontade de fugir do pessoal. Mas fica a dica, né? Uma rede social para antissociais. Por mais bizarro que pareça, né? E aí, a gente puxando a linha da rede social para cá, para a gente voltar para o nosso assunto. Hoje, você tem o login com as redes sociais, já é uma coisa bem popular. Você tem diversos e-commerce que você faz o seu cadastro, você faz o seu login usando o Facebook, usando o Google, né? Eu vou ter um exemplo da Estelo porque a gente também tem o login social. Ou seja, você também consegue comprar logando com a Estelo. Ou seja, você pula a barreira do cadastro. Você entra numa loja que você nunca comprou, loga com a Estelo e loga do mesmo jeito que você loga com o Facebook. Ou seja, os dados que você já tem carregado dentro do Facebook, você leva quando você vai pagar, correto? A Estelo é igual. Os dados que você tem dentro da sua carteira digital da Estelo já valem também para você fazer o seu processo de pagamento. Isso permite por quê? Porque é a interatividade social. É mais fácil, né? É mais prático. Vou atualizar aqui. Só um minuto, pessoal, que aqui parou. Não vai voltar. Pronto. E aí, quando a gente continua no compro de rede social, a gente tem que pensar muito como o nosso comportamento mudou, né? Hoje a gente sabe que 12% do tempo mobile a gente gasta com compras online do nosso tempo. E tem um dado que é bem interessante que 80% das pessoas quando acordam verificam o primeiro celular antes mesmo de escovar os dentes. Eu duvido que tenha alguém aqui que faça isso diferente. Que quando acorda, a primeira coisa que faz é, não, pera, deixa eu levantar, depois eu dou uma olhadinha. Primeiro a gente usa o celular para tudo, né? Depois ninguém resiste a ver um numerozinho ali no canto do aplicativo falando que tem alguma atualização, uma notificação, uma conversa que te mandaram. É difícil, né? Todo mundo ali chega e acorda e dá uma olhadinha para o lado. Tem alguém aqui que não faça isso, que acorda naquela espreguiçada, pega o celular e deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp aqui e ver os grupos e o que comentaram. Então, isso mudou muito no nosso dia a dia, né? A gente acorda colado com esses aparelhos. Pegando essa mesma linha, a gente tem que 84% da nova geração, entre 18 e 24 anos, já tem smartphone. Do outro lado aqui, a 74% dessa geração pelo menos já fez uma compra online, uma compra mobile, né? E 53% dos varejistas já possuem uma estratégia nessa linha do mobile. Ou seja, a gente tem que estar bem atento com essa movimentação de uso e de consumo. Nós vamos chegar lá na carteira digital. Vocês já estão começando a entender o raciocínio aí? Deixa eu atualizar. Então, fechando esses três pontos, se a gente pegar o mercado crescente, a tecnologia que a gente tem hoje e como impacta o nosso dia a dia com a rede social, a gente pode colocar a carteira digital exatamente no centro desses três polos, né? E agora, vamos começar a entender o porquê. O que o celular substitui, né? E tem alguns exemplos aqui. Substitui computador, despertador, filmador, máquina fotográfica, MP3, GPS, enfim, uma série de coisas, né? Hoje você tem um celular, você tem quase tudo que você precisa, né? Só não fala tudo porque é mais difícil, mas tem quase tudo que você precisa que você tem no celular ou um aplicativo que aparece para se ajudar com algum problema. Se ele substitui tudo isso, será que a gente não consegue considerar que também substitui cartão de crédito? Começa a fazer sentido? o celular também ser uma forma de pagamento? Também substituir formas tradicionais de pagamento? Faz sentido, né? Começa a ficar mais claro. Se a gente for pegar e comprar online, a gente tem aqui depois a parte do e-commerce, do mobile commerce. Se você entrar no site do e-commerce Brasil, que tem um acervo enorme de notícias, tem mais de 10 páginas com artigos só de e-commerce. Eu peguei aqui um print da primeira página que tinha esses artigos. Tinha mais de 10 páginas. Ou seja, é um segmento que está quente, é um segmento que a gente tem que estar sempre atento, sempre acompanhando e você vê o quanto de informação que já não se discute, que já não se especula e a gente já não investe nesse cenário. Então, se a gente tem o consumo, a gente tem um cenário andando dentro do celular, até a gente colocou um exemplo aqui, o quanto que o seu cartão de crédito já chegou do seu celular. Se for esse exemplo da foto aqui, você precisa repensar. Se você acha que o mais próximo que são os dados bancários vão chegar do seu celular é dessa forma, dessa capinha aqui, talvez a gente precise começar a ter uma atenção. Porque só no ano passado, a gente já teve em compras no mercado móvel em 2014, quase 10%. É um número interessante, para 2015 a nossa expectativa é ter 22% de compra mobile. Então, talvez esse cartão de crédito não ficar só de enfeite na capinha do celular. A gente precisa... Isso é uma realidade. Se a gente está comprando muito, se está comprando muito via celular, começam a entrar algumas características que são fundamentais para essa experiência. vamos deixar só me atualizar. Que tenha... A gente tem um cenário onde a venda de smartphones está aumentando consideravelmente. Você tem um acesso à internet cada vez mais fácil e com custos cada vez mais acessíveis. Você tem acesso a cartão de crédito, o cartão de crédito está ficando também mais fácil de você conseguir. Um investimento constante em ambientes mais seguros. E cada vez mais agências e empresas investidas em uma experiência de compra. se você tem esse cenário conjunto, a carteira digital faz todo sentido de você utilizar. E por que isso? A gente pergunta muito por que... Se tudo isso é tão bom, por que não popularizou? A gente brinca que essa pergunta é uma pergunta de um milhão. Mas a gente acredita muito que isso é uma questão de tempo. E a gente está exatamente no momento certo. Hoje a gente tem celulares maiores. Lembra daquela foto lá do celular que era grande, ficou pequeno, aumentou? O que acontece? com o celular aumentando e com a tecnologia fica mais fácil da gente comprar online. Ou seja, a gente deixa de olhar o celular só com uma consulta e depois pega o computador para comprar. Não tem muita gente que faz isso? Você fica com o celular o dia inteiro, você consulta, encontra o produto que você quer, depois você pega o seu notebook para comprar. Tem muita gente que faz isso, né? Se você tiver esse ambiente no celular, você vai trocar? Você está com tudo na mão. Você está com o seu celular, você tem seus dados para pagar já no celular, você tem tudo lá. Por que você vai pegar o computador para comprar? o seu celular está na minha mão, você fecha o celular mesmo, né? Outro ponto é um mundo cada vez mais omnichannel, uma palavra bem usada hoje no e-commerce. O consumidor, ele quer comprar, não importa o canal. O pagamento que ele quer fazer também, o pagamento também tem que ser multicanal. Você não pode barrar o cara. A gente tem uma característica que é interessante que quando a gente ainda no e-commerce, a gente pode ficar uma hora escolhendo um produto. Você olha o produto, cor, coloca dois, três produtos no carrinho, volta e tal. Você fica o tempo que você quiser. Mas na hora de comprar, você não espera um segundo. Você quer comprar rápido e reclama. A gente é muito, muito impaciente, né? O medicamento tem que acompanhar isso. Outro ponto é a parte da segmentação do consumidor. A cadeira digital, com essas ferramentas que a gente tem hoje de análise, né? com as novas mídias, a gente consegue fazer ações muito mais assertivas, porque a gente conhece, a gente consegue conhecer melhor os usuários, tanto os compradores quanto até os vendedores. E por último, essas novas tecnologias, elas fazem com que a proposta de valor de uma carteira digital fique muito mais claras, muito mais visíveis, muito mais fácil de você ter essa percepção. E aí, fechando essa parte da carteira, tem uma frase que eu gosto bastante, que é a do Wayne Ford, que ele falava o seguinte, que se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, teriam me impedido cavar os mais rápidos. Ou seja, nem sempre a gente sabe o que a gente quer, mas, como produto final, mas a necessidade, ela está aí para a gente pedir, para a gente, a gente precisa. E aí, a gente tem que começar a traduzir essas necessidades. Então, se eu estou falando que o comprador online, ele quer simplicidade, ele quer rapidez, ele quer ter segurança, ele precisa de mobilidade, poxa, espera um pouquinho, se eu estou falando de simplicidade, uma carteira digital você compra com login e você não precisa nem digitar seus dados, né? Isso já te traz para rapidez. Se você tem segurança no que você está comprando, né? Ambientes confiáveis, você tem uma experiência de compra boa, você pega, por exemplo, uma empresa que vende o segmento bancário, a gente parte muito sem segurança, e você tem a mobilidade, tem tudo isso no seu celular, poxa, eu estou falando de carteira digital. Então, não faz sentido? A carteira digital, alguém aí, acredita que a carteira digital não vai mudar a maneira como a gente compra ao vende online? Respondendo na pergunta do início da palestra, tem alguém aí que acredita que isso não vai acontecer? É, pelo jeito aqui, todo mundo conseguiu entender mais ou menos o que a gente gostaria de passar. Eu tentei fazer uma palestra bem didática, tá, pessoal? Bem leve. É um conteúdo que não dá para... Tem muita coisa que podia falar também para entender, mas eu queria fazer um agradecimento aqui a todo mundo que participou. Quem quiser fazer pergunta ou quiser mandar uma pergunta aqui, a gente responde. Quem quiser falar comigo, quiser conhecer um pouco mais, tem aqui meu e-mail. Ou quem quiser saber um pouco mais de informação comercial, pode acessar direto aqui a Estelo, né, estelo.com.br. Quem quiser fazer a sua carteira, conhecer, comprar no site, você encontra onde comprar, você encontra nas ofertas, você vai conhecer um pouco mais do produto. E você que é varejista, você que é um lojista, você pode mandar um e-mail para o comercial, algo externo que a gente responde para vocês, tá bom? As perguntas ficam todas aí. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui para a gente responder. Quais são os principais informes do Brasil que possuem acesso à carteira digital da Estelo? A gente tem aqui, como por exemplo, a gente tem Apple Shop, que é um excelente e-commerce, a gente tem Atwalk, a gente tem Authentic Fit, a gente tem o Shop Fato, se você pegar, tem vários segmentos, a gente tem Gelens, por exemplo, que é um cliente que eu gosto bastante. Dá uma olhada no site da Estelo, tem lá onde comprar, você vai encontrar, tem mais ou menos uns 80 clientes por enquanto que estão com a Estelo, mas a gente tem nos próximos semanas esse número vai aumentar rapidamente, tá bom? Tem alguém que quer mandar alguma pergunta específica? Eu vi que tem gente que já vai mandar alguns e-mails para cá, não tem problema, eu respondo depois aqui e a gente fica à disposição. Bom, ok. Deixa eu só descer aqui. Deixa eu só dar uma olhada agora no chat aqui. Dênis, eu não vou conseguir para o Rio amanhã, mas você pode procurar lá, tem três pessoas da Estelo que vão estar na conferência, tá? Você pode procurar a Carol, você pode procurar o Tiago, você pode procurar a Luciana, tá? Os três estão lá, você pode falar com eles sobre Estelo. Tá todo mundo lá. Deixa eu ver o outro aqui. O Cris, a gente vai ter o Recorrente Sim, é um produto que a gente lança agora já no começo de 2016. Manda um e-mail para a gente aqui que a gente detalha com você, tá? Mas faz parte do nosso produto, assim, a Recorrente e a assinatura. Deixa eu ver se passou alguma coisa aqui. Paulo, você perguntou da análise de risco? A gente, dentro do nosso pacote, já tem análise de risco, tá? Dentro de Estelo, a gente já tem a garantia do TNBEC, inclusive, na carteira. Já é... Como a gente explicou no começo, foi uma subedquirença, então eu já te ofereço a adquirença, o gateway, a análise de risco e a conciliação. Então pode mandar um e-mail para a gente aqui também que a gente te detalha um pouco mais. Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui. eu acho que é isso também. Deixa eu ver se a gente está com tempo aqui. Mas é isso, pessoal. É... É isso. Pessoal, deixa eu agradecer. Fica aqui o meu e-mail, tem os meus contatos, o que vocês... Se quiser conversar um pouco mais, bater papo, mesmo informal, me manda e-mail, a gente fica à disposição. Legal? Obrigado a todos e bons negócios para o final do ano, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.